A eficácia. Portanto, a eficácia foi claramente aquilo que, é a palavra que melhor define aquilo que aconteceu. O Futebol Clube do Porto teve mais domínio, teve mais capacidade de bola, na primeira parte também o teve, mas mesmo na primeira parte nós tivemos uma pelo Bressan, servido pelo Djavan, que o Bressan falhou e que o Casilhas defendeu.